Vamos nós, zero grau, subida a rota Uma barbaridade Por isso somos perturbados mesmo, cara Tu é doido É muito frio É muito frio É muito frio É muito frio O que é isso? Aaaaaah Consegui da gel E 900, escritão, fora, só os dois perturbados. E arrumei só o bonito, isso aí, por isso aí, bicho, esse andou. É muito frio, gai! Eito! Não, 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 não! Eita! Olha o foguinho na thread Ah, sinto bonito Uhul, é na direita e na esquerda Olha a cura moiada, a cura moiada tá seca, é hoje, brisada Serra tá um bicho Ah E ricos da roda Tchau, tchau. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah... Hahahaha... Ah! E não deu. Tá molhado, cheio de pedra. Nossa, mas é gelo puro, caralho! Está a menos três, eu acho. Tudo é doido. Congelei o saco. Merece de temperatura difícil. Tu é doido. Tu achou que semana passada era frio. Ainda vem que não está molhado. Tu viu só, quando tem um sol de rachado, está molhado. Não dá, é porque daí chupa, eu acho. Corajoso derrota aponta com os perturbados. Vamos. Esquentar as mãos e vamos de novo. Ah! Aaaaaah! Correngela a ponta dos dedos. Nós deviai ir para a Cambara. Nós deviai ir para Cambara. É, vamos de novo, Gris. Chega a sair fogo. Muito bom. E, vamos lá!